Vou fazer com caixaiola e vou tentar fazer tudo, tá? Não se você vai morrer pro celular, vai caber. Vamos tentar. Aí, acabou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, quatro, cinco, seis, sete, esperou. Quatro vezes agora. E, posiciona. Vamos fazer, tá? Vamos ver se o bateria vai dar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.